Perdi o pôr do sol. Eu vou gravar um pôr do sol aqui. Tentar gravar um pouco ali mais. A movimentação na ponte. Acabou onde só se for. Perdi o pôr do pôr do sol. Onde eu estava no estante. Pra ver que o sol se põe no estante. Perdi o fogo lá. Aí tem gente. Mesmo que o pôr do pôr do sol. Mas o pessoal não quer saber não. Tá na água. A água ainda está fria. Tá vendo? O pôr do pôr do sol. O pôr do pôr do sol. Vou ficar devendo pra vocês. Outro dia. Eu vou tentar de novo. E eu pego o pôr do sol. Vai fazer igual o nele d'água. Agora que eu já vi uns 4 vídeos lá. Toda vez que eu vinha lá. Não conseguia. Porque eu só pegava do lado oposto. Porque eu ia de manhã. Aí eu só consegui depois dos 4 vídeos. Porque eu fui de tarde. Aí eu consegui gravar. Gravar a cara do nele d'água. E assim vai fazer o pôr do sol também. Eu vou ter que ir lá. Gravar o pôr do sol. E vou ter que vir meio dia. Pra ver. Vou vir meio dia. E gravar o pôr do sol. Dá pra gravar do outro lado. Mas. Outro que não. Gravado lá. Dali do fogo. Só se plantar cá. Gente. Eu fico com medo daqui de gravar. Porque dá um susto. A ponta fica tremendo. E às vezes pode acontecer da pessoa com pressão. Se ela cair ali já era. Tem mais jeito. É quase arrumar uma cordinha pendurando o pescoço celular. É a tardezinha. O bacal. Tá escuro. Porque. O sol se pôs. A imagem não fica legal aqui não. Se ela. É ruim. Se ela é bom. Eu não estava se escovendo nem. A imagem de lá. Não fica ali. Uma maravilha. A imagem do outro lado. Já veio nem estando lá ó. A luz já está se acendendo do outro lado, e aqui dá para ver a cajetal de Joasley, a torre lá do outro lado. É engraçado, aqui de Petrolina, a referência vem a torre lá da igreja, a cajetalada de Joasley. A gente vai lá no Joasley e a cajetalada aqui de Petrolina. Fica num ponto estratégico. Quando eu estava gravando lá, era para aquele pessoal lá. E lá eu consegui ver a torre da igreja da catedral de Petrolina. Deve estar escondido por trás dos prédios. De lá alguém? Daqui a pouco eu vejo ela. Mostro para vocês. É o dia todo, um dia e noite assim. É uma alimentação de carro. Se inscreve no canal. Compartilha bem com os amigos. Ativa o sininho das notificações. Ativa o sininho das notificações. É só fazer um graça. Ah não, v continental saiu a intensa. Ixi, agora não para o ponto. Para deixar a fotografia aqui. A fotografia aqui. Não tem a graça do presidente do outro. Aqui é todinho a ponte que move a economia do país. A carro de melancia. Vai para o mercado do pôr do sol, isso daqui já é para amanhã, eu tenho vídeo também no mercado do pôr do sol, amanhã não vai dar para ir lá, senão eu ia gravar a caramba e a minha notinha lá. Então é isso gente, eu perdi o pôr do sol, vendo só uma imagem bonita aqui, na cidade de Petrolina, a luz se acendendo já, vamos lá a Itália, a Catedral é, a Catedral, é porque a torre está escondida. Movimentação, da ponto 320. o dia todo em movimentação aqui Como eu falei para vocês, é a Catedral de Beto Aulim. E todo lugar que você vai, aqui do Petrolina e do Jazeiro, você vê a torre da Catedral. A ponta não é só lá não, é a ponta que está tremendo mesmo, os carros passam e ela treme. Não é só lá não, pode ver, a carreta, o balanço da carreta. A carreta lá, o balanço dela que faz tremendo a ponta todinha. Tem que entender se é um rumo, sei lá, mas agora não, agora foi a carreta mesmo. Como eu falei, daqui dá para ver a Catedral de Juazeiro, a torre da Aulim. A Aulim vem aqui, vamos passando e daqui dá para ver também a torre da Catedral de Beto Aulim. Quando ela está lá, atrás dos petos. Então é isso, estou ficando com uma imagem aqui que eu peço o pôr o sol hoje. Hoje em dia, eu não vou cometer, mas eu vou tentar. levar o pôr o sol. E até o próximo vídeo. Não tem o pôr o sol, mas tem a lua. E até o próximo vídeo galera.